Ele nem se abala, ele nem se abala, tem nada aqui não pai Não cumprimenta assim, manda ele subir pra falar com você Subi, ei, 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 ei Olha que moído rapaz Olha que moído rapaz E aí Comparar pra vocês dois ver o Brasil todo parar pra assistir vocês É verdade, só quem tem ganha com isso é o cup, né E o esporte da gente, a raquejada que crescendo cada dia mais isso é importante demais pra gente Vai tu não vai querer pera pra não, ninguém vai querer pera pra tu não É verdade, é verdade, assim, a rivalidade da gente é o boi, né, aqui fora a amizade prevalece, não é isso? Erramos os boi! A gente sabe, como você falou ali, a rivalidade é grande, a disputa é contra os boi. Já tem 200 de cada lado que vai botar as bancas. Mas vocês, gente, se podem apostar um negocinho pra ficar mais gostoso ou não? Já tem 500 de cada lado!